Música Sou Facundo Reina, sou o Cameraman O que te vem à mente quando fala que o céu nos observa? Deus E se você pudesse observar? Se você fosse o céu e observasse, o que você olharia? Ah, eu olharia a justiça, sei lá, as guerras, veria o que está rolando no mundo Se eu pudesse ter amplitude de ver tudo, eu estaria olhando o que está acontecendo no resto dos lugares que não é aqui Que símbolo você vai desenhar? Vou desenhar o cifrão Por quê? Ah, porque hoje em dia é o que a gente luta e batalha o dia a dia Para poder conseguir, para poder viver, dar uma educação Comer Fala o seu endereço Rua Ministro Gastão Mesquita, número 291 Perdizes Cidade, planeta Ministro Gastão Mesquita, 291, Perdizes São Paulo, Brasil Planeta Terra Rua Ministro Gastão Mesquita, 351, Perdizes O que é isso aí?